Atenção! Partida para o nono páreo. Pegou ligeiro o Belo Elsa, saiu com corpo de vantagem para Zagun, já forçando a segunda colocação. Terceiro Jet Set, quarta colocação do Garen Luck, em quinto Bom Dia, sendo forçado pelo quebra-molas mais aberto. Passaram a placa dos 900 metros finais, seguem brigando na frente Belo Elsa e Zagun. Cabeça com cabeça com Bom Dia, próximo a eles e o quebra-molas também. Quinto ao Jet Set, depois acorrendo o Garen Luck, mais aberto, reforçando o Crocs e o número 3 de virada impossível. 700 metros para o disco, lá por fora Zagun vai forçando sobre o número 2 de Belo Elsa e vem ligeiro lá por fora o quebra-molas também, trazendo junto com ele o Bom Dia. 600 para o disco, um trem alucinante na ponta Zagun com o quebra-molas forçando por dentro do número 2 de Belo Elsa, próximo a eles o Bom Dia. Melhor da retaguarda também o Pampiano, trazendo junto com ele o Stefan. Contorna a curva e entram pela reta final, vários animais brigam pela primeira colocação. O ponteiro ainda é o Zagun, tem uma cabeça de vantagem de Arminho, o Belo Elsa tenta retornar o Bom Dia. Engrena bem aberto, quebra-molas, ganha terreno, tenta evoluir lá por dentro, o Stefan, vem ligeiro o Stefan. Abotando do lado ele por dentro, o Stefan vai tirando vantagem de uma cabeça para o Bom Dia. Stefan e Bom Dia brigam os dois, cabeça e cabeça, vantagem para o Stefan lá por dentro. Stefan com o número meia dúzia na manta, tira vantagem de um corpo para o Bom Dia, correndo segundo. Em terceiro número 2 de Belo Elsa, na ponta Stefan, não perde mais, cruza uma faixa final. Vitória para o Stefan, segunda colocação para o Bom Dia. Segunda vitória para Adriano Santana, no dia de hoje, dessa vez levou o Stefan a vitória. Raya já encontra-se encharcado. Segunda posição para o Bom Dia, número 9. Em terceiro número 2 de Belo Elsa, saiu um trem rachado na primeira parte do percurso com o Zagun. Quarta posição para a quebra-molas, 10. Em quinto, Zagun, 12. Sexta posição para o Pampeano, número 11. Em sétimo, número 3 de Virada Impossível. Oitavo posto para o número 4 de Getting Lucky, em nono 7 de Divago Silent. Crocs, 8, foi o décimo. Décimo primeiro lugar para o Jet Set, número 5. Encerrou o lote, o Parlapatão, número 5.